Fala galera, Chivi Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2020, modo Maitim, e vamos lá para o grande prêmio do Azerbaijão Espero ter mais sorte aqui com a nossa gurgelzinha, dá uma acelerada aqui, rapidona Agora sim os carros vão voltando, então vamos lá para a pista para o Q1 Beleza, vamos lá então Vamos lá velho, gurgelzinha, estamos acho que a 12 pontos do Verstappen Verstappen que está voando em tudo que é lugar, modo Maitim, até mesmo na vida real Bom, bora Como é bom pegar um carro bom velho Estou gravando até o modo carreira antes, vocês perceberam né Estou gravando antes, por quê? Talvez não esteja saindo antes, mas estou gravando antes Porque a maior hora de pegar a gurgelzinha aqui é mais tranquila Dificuldade fica tudo no modo carreira ali 9 décimos abaixo Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por enquanto, ali um terceiro lugar. Vai ser difícil bater a Mercedes nessa pista, hein? Beleza, tá? Então passamos com o terceiro tempo. O Verstappen passou em quarto. Foi mais de meio. Segundo ali mais rápido. O Verstappen, o Norris. Ficaram de fora. Russell, Latifi, Calderon, De Vries, Magnussen também, Câmara. E olha, galera. O modo Maitin, na minha opinião, é mais difícil que o modo carreira pelos pilotos. Aqui temos Norris na Mercedes. Temos Verstappen na Gurgel. E Bottas também na Mercedes. Então é complicado. Mas o modo carreira se torna mais difícil pela Ferrari ser tão ruim, né? Isso é o problema da Ferrari. Sétimo no eclair, décimo quarto. Para o álbum. Vamos embora. Parte o Q2. Beleza? Vamos lá, então, mano. Para o Q2. Dar aquela acelerada aqui, ó. Tentar uma voltinha mesmo, né? Para passar para o Q3. Esperar os carros voltarem. Passou ali o Verstappen. Vai voltar. Vamos embora. Beleza? Vamos embora abrindo aqui a nossa volta. Volta do Q2. Bora lá. Demorei para voltar a acelerar ali. Quatro décimos abaixo do tempo do álbum. Álbum Ferrari, né? Mas o bom é que aqui com a Gurgel a gente tira muito no último setor, né? Na reta. Adoro, adoro fazer essa curva do castelo. Não fui irônico, hein? Eu gosto mesmo. Para quem não sabe, eu adoro. Eu amo essa pista. O que aconteceu ontem? É... Na corrida de... É, na verdade, não posso nem falar o que aconteceu na corrida de logo menos, né? Mas eu perdi a cabeça. Cinco décimos abaixo. Vamos embora, hein? Vamos embora, hein? Vamos embora. Acelera. É motor Mercedes. Vamos para passar com o tempo de 1.36.008. Para, por enquanto, fazer apoio aqui. Apoio não, né? Para, por enquanto, passar para o Q3. Beleza? Tá, então passamos com o primeiro lugar. Verstappen em segundo, Stroll em terceiro. Vamos ver quem ficou de fora. Olha o Bottas de fora, hein? Então, uma das Ferraris já foi com Álbum. Uma das McLaren com Ricardo. A Mercedes com Bottas. E as duas Racing Point com Giovinazzi e também Aitken. Vamos embora. Parte do Q3. Beleza? Vamos lá para o Q3. Eu saí imediatamente porque vocês podem ver que nublou, né? Está bem nublado. Fechou o tempo. Não tinha previsão de chuva. Mas sabemos que isso não quer dizer nada. Então, vamos embora. Entrei meio de lado ali, né? Entrei totalmente errado. Reacelerei errado. Estava de lado ainda. Eu não lembro o quanto eu estava passando aqui antes. É uma pista excelente, né? A baita de uma pista. Errei no Castelo, hein? Raro isso. Um décimo apenas abaixo, hein? No tempo do Stroll. Um trinta e seis três. Vamos embora. Vamos embora. Vamos para passar, para fechar com o tempo de um trinta e seis trezentos sessenta e três. Por enquanto, segundo lugar. Bora voltar para a garagem que eu quero fazer mais uma tentativa. Beleza. Abrindo aqui a última volta. Temos o Q3 na frente, hein? Pode nos atrapalhar, talvez. Já era, galera, já era, já era, já era, já era. Ué, eu estava em terceiro, fui para o segundo. Vou abandonar, vou abandonar, porque eu não tenho mais tempo. É complicado um carro na sua frente, que você tem que meio que medir ali, às vezes, é, perde a concentração do carro da frente, acaba batendo o que foi que aconteceu. Está aí, fora. E agora é torcer, né? Vamos ver. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Norris, Pérez e Ruiz. Com o fim do treino classificatório, demos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Beleza. Está aí, então. Lando, Norris, fez apoio ali com o Pérez em segundo, ficamos em terceiro, hein? Um décimo apenas atrás. Estrói o quarto, quinto, Leclerc. Sexto apenas para o Verstappen. Não sei o que rolou com ele. Sétimo, Gasly, o oitavo, Kivet. Nono, Sainz. Décimo para. O Matsushita e Bomora. Partiu o Grande Prêmio do Azerbaijão. Bora lá. Damos boas-vindas a você aqui na Praça de Azadlik, centro de Baco. E é claro, o local do Grande Prêmio do Azerbaijão. Com altas velocidades, curvas fechadas e poucas zonas de escape, o safety car é bem provável. Portanto, nossos pilotos terão de ficar bem alertas e esperamos longe dos muros. Com 20 curvas e 5,9 quilômetros, o circuito urbano de Baco, no coração da capital do Azerbaijão, é um verdadeiro teste para a resistência, paciência e precisão dos pilotos. As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha. Depois, temos um percurso quase reto de 2,2 quilômetros pelo setor 3 até a linha de chegada. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Lando Norris vai largar na primeira posição. À frente de Sérgio Pérez, que se alinha em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Ruiz, Strauss, Charles Leclerc e Verstappen. Gasly, Sainz, Matsushita e Daniel Ricciardo. Bottas, Albon, Esteban Ocon e Giovinazzi. Aitken, Russell, Nicolas Latif e Daniel Kvyat. Calderon, Magnussen, Seth Câmara e Nick De Vries. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Beleza, vamos lá então, mano. Seguinte, estratégia essa, foco, tranquilidade. Coisa que eu não tive no modo carreira. E vamos para a largada. Beleza, vamos lá então para a largada. Largando aqui em terceiro lugar. Vambora, foi da largada. Demorou Norris, hein? Demorou, já saiu Norris. Já vamos para colocar do lado. Para subir a liderança. Para fazer a ultrapassada e para cima do Norris. Para assumir a liderança aqui no grande prêmio do Azerbaijão. Teve confusão ali atrás, pelo menos eu vi. Alguém meio que consulta ali atrás. Lá vem Norris, tem mais motor, tem mais carro. É Mercedes, hein? Para colocar do lado. Olha onde foi, tinha que tirar. Vamos para manter. Bom, assistam o modo carreira, tá? Vocês vão ver algo semelhante. Mas com uma atitude de outro piloto sujo. Que não foi igual. Sujo, foi sujo o piloto. Então dê uma olhada aí no vídeo. As 15 horas do modo carreira. 15 não, 18 eu acho. 15 é esse que está saindo lá. Talvez esse, né? Bom, não sei. Eu não vou falar os horários aqui. Confunde tudo, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, abrir esse RS Para não ser ultrapassado pelo nós O motor ele tem, mais que o nosso Equilibrei muito bem o RS agora Bom, não estou vendo o Verstappen Eu chutaria ali um sétimo Ou oitavo lugar para ele Se não tiver mais, hein? Se não tiver mais para trás ainda Te amo, Gurgel Muito forte Ah, se fosse a Ferrari Eu estaria xingando aqui já A pranto, xingando Vou começar de novo o RS Manter ele Tem que terminar quando passar a linha ali E vai, hein? E vai Dale, 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 dale Mas como vai tirando ali o Morris Agora libera o DRS Estratégia para na volta 5 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pode ver que está todo mundo muito próximo É um pelotão inteiro ali, ó Termina ali numa Mercedes, eu acho Exatamente a Mercedes do Bottas É um pelotão inteiro ali, ó Que vai tirando ali, ó E vai, hein? E vai, hein? E vai, hein? E vai, hein? Deu a bandeira amarela lá atrás Não sei o porquê E acabou o meu RS Bem no finalzinho aqui Mas não perdemos muito tempo, não, hein? Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 4,6 segundos Vamos parar na próxima volta Vou aumentar o ritmo Temos uma volta de combustível extra Meta de combustível mais um Ah, distracionei ali Vou abrir os dois pontos Dois Caiu para dois agora Com dois segundos Está ótimo Falando briga lá atrás, hein? Pérez faz a ultrapassagem Pérez agora assumiu o segundo lugar Será que o Verstappen está de pneu macio? Não lembra É até pneu médio? Não lembro, mano Com a briga dos dois ali atrás Vamos conseguir abrir um pouco mais Cuidado Acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo Vou tirar o carro agora Meu Deus, mano Pérez peguei? Você vai pegar oLuc? Eu peguei? Eu peguei? Eu peguei? Me cheguei? O pessoal parou junto, mas é aquilo, o nosso box é entrando antes, é quase impossível será atrapalhado, a não ser que erre muito na parada, excelente, 2.5, excelente não, vai, bom, foi boa parada, saímos da briga ali, vamos para fazer a ultrapassagem, outra é a preparação do Latifi depois, sobrou né, Ricardo perdeu duro hein, bom, tivemos Russell e Latifi entre nós ali, entre eu e o Norris, Norris ou Pérez, de fato tem até mais um ali, bom, chegamos aqui no Aitken, consequentemente também do Ricardo. Max entrou nos boxes, Max nos boxes. Música Música Nossa indiferença atrás é de 3,4 segundos. Chegamos na cima do Ricardo, vou ver que agora não dá para ultrapassar, levar para uma reta. Concordo hein Jess, agora vou concordar com você hein, temos que ultrapassar aqui. Música Acho que ele não para, tá com o pneu duro. Música Vamos DGS. Música Abre asas ali do Ricardo, ele vai parar. Música E vamos para, sumir no primeiro lugar. Música A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 4,6 segundos. A Verstappen tá ali já, tá em quarto já. Música E Bottas vai voltando em pneu macio, é isso? Música Pode ser que ultrapasse o Verstappen então hein. Música Música Bom, prometi para vocês na última corrida, um pódio e uma vitória né. A vitória tá vindo. Agora o pódio vocês vão ter que ver no modo carreira, às 18 horas. Música 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 Bom, faltando 5 voltas para o final. Música Música Stroll volta mais rápida, deve estar de pneu macio. Música Música É aqui difícil fazer a volta rápida com esse pneu médio né. Música 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 Eu não estou conseguindo bater a minha volta de pneu macio, não mano. Principalmente eu vou bater uma volta com os carros mais rápidos agora, mais leves, de pneu macio. Bom, se tiver a ultrapassagem ali do Bottas para cima do Verstappen, nós vamos ver o próximo, vem dois, três décimos ali. Talvez nessa reta consiga a ultrapassagem ali do Bottas. Está aí, Bottas, coloca do lado, vem para fazer a ultrapassagem, a volta mais rápida. Valtteri Bottas assume o terceiro lugar, arranca o Verstappen no pódio. Sensacional! Valtteri Bottas Valtteri Bottas Bom, temos quatro segundos de vantagem para o Pérez. E vamos para completar a décima, abrir a décima primeira volta. Vão faltar três voltas para o final. 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 Tem combustível para cerca de 3 voltas. Tem combustível para cerca de 3 voltas. E vamos abrir, vão faltar 2 voltas para o final. Caiu a diferença, porque o Bottas já é o segundo colocado. Bottas está de pedão macio, vem tentando tirar essa diferença. 3.4 a diferença. São 2 voltas, tem que tirar mais de 1 segundo e meio por volta. Deu ruim ali atrás, não sei o que. Gasly está fora. O Verstappen vai chegando para cima do Pérez. Vamos lá. 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 Bom, 2.7, não chega mais então ali o Bottas, não sei se tem algum erro que é do motor, carro capote, caso contrário, vamos voltando a vencer aqui no Modo Maitim, vamos voltando a vencer aqui no Fórmula 1 2020, vamos lá, vai abrir a última volta, última volta aqui desse grande prêmio do Azerbaijão, cidade de Baku, última volta aberta. Última volta da corrida. Agora na ponta dos dedos, volta mais rápida, ninguém tira mais do Bottas. Então vamos de boa, Verstappen é o terceiro ultrapasso, olha o Pérez. Bom, acho que com esse resultado Verstappen vai se mantendo na liderança, mas cai bastante a diferença. Deve ficar nos 3, 4 ali. 1,6 ali o Bottas. Eu não tirei o pé não, viu? Claro que eu estou indo mais de boa aqui, mas não tirei o pé. 1.3 ali o Bottas. 1.3 ali o Bottas. Ih, mano, acabou o RS, fodeu. Eu vou deixar ativado para ir no sopro ali. Ele não abre asa, hein? Não abre asa ali o Bottas. Não abre asa o Bottas. Bottas vem chegando, Bottas vem chegando. Não vai dar, não perde mais. Vencemos com o Azerbaijão. Brasil. E parece sensacional. Finalmente voltamos a vencer. É isso. Promete, Azerbaijão. Vamos lá. E assim termina outro GP do Azerbaijão. Uma corrida fascinante e uma vitória muito merecida. Me fala, Antony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Pode parecer simplista, mas eu sinto honestamente que tudo se resumiu basicamente à qualidade do carro. A gente pode falar da habilidade do piloto o dia inteiro, mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai a lugar nenhum. Quando se chega à posição privilegiada de ter tanto um piloto excelente quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. Aí vem o top 3, abrindo caminho até o pódio para o que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1. Brasil. Aí, vitória sensacional. Mais uma vez as duas. Gurgel no pódio. Não gostaria que o Verstappen se veste ali. O Bottas ali em segundo lugar. Pelo menos o Bottas tem em segunda, né? Brasil. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Max Verstappen deve estar feliz com seu desempenho, avançando ainda mais no topo da tabela. Então, Antony Davison, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Tem que ser o finlandês voador. Espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, desta vez estou falando do Bottas. Velocidade pura e também lidou bem com o tráfego. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A equipe do proprietário piloto se move para o topo da tabela. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Antony para mais emoções da Fórmula 1. Beleza, tá então. Foi para a conta o grande tempo no Azerbaijão. Vencemos no Azerbaijão. Não fizemos a volta mais rápida. Essa ficou para o Bottas. Que ficou ali em segundo. Terceiro lugar para o Verstappen. Ou seja, tivemos 10 pontinhos ali, né? Foram 10 pontinhos a menos. Achei estranha a classificação, viu? Pérez, então, agora é o quarto colocado. Quinto lugar, nove, sexto, sai em sétimo, Leclerc. Oitavo, estrói o nono, compro décimo ali, ser o álbum. Bom, classificação, eu esperava, mano, bem menos a diferença ali. 28. O que eu perdi, hein? Ah, a última corrida, né? É verdade. Mônaco, isso se chama Mônaco. Se não fosse Mônaco, 26, 27, seriam dois pontos a diferença. Seriam dois pontos apenas a diferença se não fosse Mônaco. Bom, agora, como eu disse, temos uma sequência boa. Começando aqui por Azerbaijão. E agora é torcer para o Verstappen, mano. Em alguma corrida não pontuar. Tomar NC ou pontuar pouco. Para irmos conseguindo tirar, né? Essa diferença. Vamos jogar os construtores que não tiram a gurgelzinha ali no topo. Mas, bom, galerinha, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Então, like, um favorito no vídeo se você gostou e parece uma divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Tchau, tchau.